câmaras como vocês estão? Bem vindos, as muito mais de noites um de outra a ser pra vocês traz o nosso canal no youtube e hoje vamos agir a mais um clássico do Flamengo � Fluminense Hoje temos que ganhar, gente Hoje temos que entregar tudo na quadra Hoje temos que fazer tudo para conseguir a vitória, né? Temos que ganhar esse jogo, vamos O Flamengo precisa muito dessa vitória É uma rebante também O último torneio carioca foi a final O Fluminense ganou no Flamengo Mas não nos acreditamos agora Temos muita confiança hoje, né? De novo, não! Me ajuda, meu pai! Provocadinha, porque também eles me encheram o saco, pô Jogaram como nunca, perderam como sempre E já sabem, muito respeito sempre com todos os times Com todas as torcidas, com todas as pessoas que assistem aos nossos vídeos Nós sempre muito gratos com vocês Pelo seu respeito, pelo seu apoio, pelo seu carinho Estamos juntos na São Bruno Negra E também, sempre respeito com Tricolor Que seja um grande jogo, né? Exatamente! Se hoje o Flamengo consiga uma vitória E suma três pontos mais Mais perto, né? Exatamente! Mais perto da liderança, né? Temos que aproveitar Temos que aproveitar isso Tem que ganhar hoje Exatamente! E se você gosta do vídeo Lembre muito Deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal Se você gosta do conteúdo Você pode ajudar muito a gente Com isso E comenta O que vocês acharam desse jogo Aqui nos comentários Sem nada mais a dizer Vamos Flamengo! Por que choras? Começa o jogo! Vamos! Vamos Flamengo! Vamos lá! Vamos acreditar! Fluminense Joga muito pra trás, né? Vou negar aí Você tá negando Tem pressão do Flamengo na saída Contra-golpe Contra-golpe Falamos muito Falamos muito Vamos Saga Saga do Flamengo Tem que estar focado Com concentração Pra fora É Flú O Deus Gabo! Gabi! Chega! Passe! Chega! A pressão A pressão Temos que fazer a pressão Um ataque do Flú Arão Muito bom Arão Quase Ah, caralho Gordo Fluminense Gordo Fluminense Viva! Viva! O nega Quebrou o cara Meu amor Quebrou o cara Afinal de contas Um disquinho do Flamengo Não é Não tem nada de mais Aqui Não E vamos assistir o jogo Sem torcer, tá? Eu sou dessa opinião Com juiz ou sem juiz Que vença o melhor Isso mesmo Que seja o Flamengo Pode, não pode De novo, caro De novo Esse cara sempre fez gols É um jogadoraço É um jogadoraço E o Fluminense Já tá ganando o jogo Ah, tá complicado Tá complicado Exatamente Tá muito complicado O Flamengo Tá com muitas dúvidas no jogo Vamos ao Flamengo acreditando até o fim Falta muito jogo ainda Mas tem que melhorar muito Tem que melhorar muito É precisar no meio campo E também Na saga Na saga do Flamengo Tem que melhorar muito, gente Para o Flamengo Não, já foi culpa do Neneka Este gol Não foi culpa Não, não, não Não tem nada que ver Nada que ver Neneka Eu sempre falo isso Pra mim, Neneka é um bom goleiro É um bom goleiro Eu sempre acredito no No Neneka Tem que brindar confiança A torcida do Do Flamengo Ele é gol anterior Jogo, mas É um grande goleiro Para mim Eu acho que Eco É também Nas críticas De muita gente Ele tá com muita pressão Em sua mente Tá ganhando o jogo Fluminense Ah Ufa, ataca novamente É Fluminense Que ganhou seu último jogo 10 a 1 É, ataca Quase Germancano novamente Tem que Cobrir esse cara Já Sube Chute Chuta Chuta Novamente Flamengo tentando Ninguém chuta Arrasca Gente, ninguém chuta Arrasca E é muito bom Bruno Chute Ufa, e pra fora Pra fora com esse gol do Everton Ribeiro Vamos lá Vamos lá Vamos continuar tentando Vamos continuar tentando Muito bom Já tem cabelo Já tem cabelo É É novamente o Flamengo Já, já Montezinho Montezinho Pra trás Gol Andras Pereira Nunca critiquei Nunca critiquei Nunca critiquei Perdoado Muito bom Rebaixo do Andras Pereira Ele merecia Eu acho que tem que fazer muito mais Mas com esse gol É muito importante É muito importante pra confiança do jogador Ele merecia já um gol Desde os últimos jogos Ele está melhorando muito Está jogando muito bom Mas tem que melhorar muito mais a Isa Muito mais Tem que convencer a torcida rubro-negra Mas um gol muito importante para ele É Jogo de empate Empate Agora, agora tudo está igual novamente Nós acreditamos Tudo normal no Maracanã Temos que ganar Temos que Ânimos de Rebaixo com Fluminense, né? Andras Pereira Andras Pereira É a do Mengão Tem que respeitar, pai Belga Brasileiro Que joga demais Andras Pereira Andras Pereira Mano, esse manto caiu bem demais Que bom, David Luiz! Que resistência, Bruno! Tá sozinho, cara Tá sozinho Tá sozinho Agascaeta 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 Temos juntos, Hugo! Eu sempre falei Acabou a primeira parte do jogo Que foi Jogaço Um jogaço com muita intensidade Jogaço Acreditamos no Flamengo Está atacando Está merecendo também um pouquinho mais O Fluminense é um Um pouquinho mais Um time é perigoso Mas o Flamengo tem qualidades nos jogadores Para virar o jogo Eu também acho isso Eu também acho isso Mas o Fluminense também joga muito Joga muito Está jogando com confiança Germán Carr não é um jogador Está imparável Últimamente Tem que parar esse jogador Mas nós temos nossos jogadores Temos Mas temos jogadores incríveis Bruno Enguique R7 Agascaeta Agascaeta Andrias Pereira Que votou Gabigol Vamos Temos que acreditar na segunda parte Já votamos Já votamos No segundo tempo A virar o jogo Tem que acabar Acaba Acaba o campeonato Vou jogar Rio-São Paulo Vamos jogar Sul e Rio-Janeiro Tem que acabar Até ataca cuidado com o Flum Muito bom Andrias Pereira está jogando pra caralho Está jogando muito bom Estou nervoso Ataca a Flu Cuidado Para fora Estou nervoso Cuidado do Luiz Henrique Para fora Tentando desde fora Muito bom Vamos lá! Gabi! Gol Foi Gol 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 Vamos lá Os entes todos amigos Os entes todos Carajos Entrou Defensa Do jogador do Fluminense Gol do Flamengo Increíble Con suspenso Gabi gol merece tambien este gol Foi asistencia András Pereira O melhor jogador Até agora da partida E Gabi gol Pode não jogar Também Agora mesmo Mas Ele sempre Está na área Sempre agora Tem Gabi gol Hoje tem gol do Gabi gol O homem portugal Incrível É um jogador sempre importante nos clássicos Novamente Fazendo os gols Sempre muito importante András Pereira tem que falar que está jogando muito bom Hoje tem gol do Gabi gol Mengão da show Hoje tem gol do Gabi gol Artilheiro Hoje tem gol do Gabi gol Mengão da show Hoje tem gol do Gabi gol Artilheiro O Flamengo não é time O Flamengo é seleção András Pereira András Pereira Ele já fez a anterior Temporada Gol do tiro livre Está perto do segundo gol E... Ai Neneca Nunca critiquem Eu falei cara O melhor goleiro do mundo Meu goleiro Meu homem Tamo junto Tamo junto Neneca Escanteio Hugo Ta louco Ta louco Acabou O jogo A verdade Foi um jogo muito intenso Importante Importante Jogaço Jogaço Vou falar uma coisa pra vocês Hugo O melhor jogador da partida Pra mim Sempre falei aqui em nosso canal no Youtube Que esse goleiro é muito bom Merece oportunidades A torcida não tem que criticar Não tem que criticar a esse cara É um goleiraço Meu Deus do céu Não Sei Que Acham As pessoas que criticam a ele Não sei Não entendo nada Antes Anterior Jogo chegou Mas Tem que brindar a confiança Para mim É gol É gol Porque muita gente criticou a ele Porque muita gente criticou Mas pra mim Ele é um goleiraço Tem que dar oportunidade Hoje Foi incrível Teve muitas defesaças Também Parabenizar Andreas Pereira Ele fez Uma assistência Um gol Jogou muito Quase fez gol Da falta também Jogadoras também Hoje Tem dois gols Hoje tem gol O Gabi Ele voltou Voltou com tudo Homem cara É isso gente Se você gostou Do vídeo Lembre muito Deixar seu like Aqui abaixo Se você é flamenguista Inscreva-se no canal Se você gosta do conteúdo E também Comente o que vocês acharam Desses jogadoras de hoje Aqui nos comentários Até uma próxima Uma vez Flamengo Sempre é Flamengo Parabéns nação rubro negra Pela vitória Estamos juntos Muito obrigado Sempre pelo seu carinho Seu respeito Seu apoio Aqui no nosso canal Vamos Flamengo Até o fim Caralhos